Sabe o que é que me irrita? Quando estou a ver televisão e alguma merda estúpida acontece. Não, não é nada disso. Eu vou explicar. Eu gosto de bola. Eu gosto de boé de bola. Eu gosto de ir ao estádio de bola. Como alguns de vocês sabem, eu gostava que o nosso futebol absorvesse as coisas boas do futebol inglês. Que fosse mais competitivo, mais equilibrado, sem jogadas de bastidores e com aquela filosofia do suporte ao local-team. Mas mesmo que nem envolva o meu clube, eu cá gosto de ver bola. Por isso estou para mim a ver todos os jogos que passam em canal aberto. E o que é estúpido é ver aquelas reportagens que aparecem sempre antes dos jogos. Em que a gente vê repórteres mandados por realizadores que estão mais preocupados com as audiências do que em fazer televisão com bons conteúdos, perguntarem aos adeptos que vão passando Então, quem é que acha que vai ganhar? Não estava nada à espera de ouvir isto. Eu gosto de bola, mas eu não quero ver isto. É que há haver uma abordagem tática do jogo por pessoas que realmente percebem do assunto. E por parte das duas equipas, que isto ninguém joga sozinho. É que para mim este tipo de jornalismo, além de ser previsível, é televisão com baixíssima qualidade. É que isto não é nada contra o Benfica, porque isto acontece à porta de todo o santo estádio, até do Mepstim Ness. Só que estavam à espera que acontecesse o quê? Olha, quem é que acha que vai ganhar o jogo? Ora, boa tarde. Antes de mais, dizer que o Benfica está a atravessar um bom momento de forma, nesta altura do campeonato. Mas não esquecer que esta equipa do Aroca acabou de ver motivada a jogar aqui ao estádio, portanto, porque vem motivada do empate que conquistou frente à equipa do Nacional, que é uma excelente equipa. E eles também estão na busca de conquistar os três pontos para obterem o mais rapidamente possível a desejada manutenção. Manejo que o que eu espero é que não hajam grandes incidências, que o árbitro da partida se mantenha em parcial. Vamos ver, a bola é redonda, são os jogadores para cada lado e que no final ganham melhor, está bem? É que a gente sabe que não se pode pedir este nível de eloquência a um adepto que acabou de sair bepa da relote das bifonas. É que o Benfica, tal como todos os outros clubes, deve ter uma porrada de adeptos inteligentes, só que esses estão sóbrios e não querem cá saber do protagonismo das câmeras que procuram unicamente um jornalismo sensacionalista. É que se o jogo só começa daqui a três horas, para que é uma emissão especial tão grande durante tanto tempo, dos quatro canais de informação, de jornalismo, que a gente tem em Portugal? Um gajo está nas CIG Notícias a ver a televisão na boa e de repente vai de entrevistar o público e vai perguntar o que é que é o gajo que vai ganhar hoje? E é sempre o meme bêbado a ser entrevistado. Um gajo muda para a RTP informação e passado dois minutos está o meme bêbado a ser entrevistado. Um gajo muda para a TVI24 e passado dois minutos está o meme bêbado a ser entrevistado. E um gajo forte daquilo muda para a CMTV e passado três minutos, ai, estamos agora a ver aqui o estado da relva. E eu, oh porra, a relva está boa, vai receber uma boa partida de futebol. Vamos agora passar para o Anacleto, que está à porta do estádio, vai falar com os adaptos. E é o meme adaptos a ser entrevistado outra vez, porra! Benfica, caralho, pinta, gosta e fidei, puta! Eu acho que a relação entre ele e as putas não é propriamente de mãe e filho, mas há coisas que não é preciso dizer na televisão, não é? E para terminar diriges-me à malta que dá ou já deu alguma vez entrevistas a este tipo de canais. Vocês, enquanto andam a entreter o público à borla, não se esqueçam que lá no estúdio existem quatro ou cinco gatos pingados que estão a ganhar bom dinheiro sentadinhos no estúdio cheio de ar-condicionado e não estão a falar. Vocês estão a dar entrevistas à borla e os gajos é que estão a receber o dinheiro, hein? Mandem-me mas é isso diretamente para o estúdio, que é isso que a malta quer dizer. Pelo menos é o que é que quer dizer, se faz favor. Está bem? Vá, fiquem bem! Tchau!